Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, a final da série C do Campeonato Carioca, os jogos que a TV Alerje tem transmitido e apoiado o futebol do Rio. É o interior, são os municípios da Baixada Fluminense, revelando craques, treinadores, preparadores físicos, jogadores e um incentivo a mais também para todos que gostam do futebol. A gente temos o Márcio Barros, que é gestor de futebol do Padoano e o lendário Luiz Carlos Gonçalves, o popular cabelada, que foi árbitro de futebol aqui no Rio de Janeiro. Apitou o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca, enfim, apitou o Brasil inteiro de norte a sul. Ô, Márcio Barros, primeiro cumprimento a você, obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Legal, Rui, um prazer imenso que tá podendo falar aqui um pouquinho do Padoano e agradecer a todo mundo aí o apoio da TV Alerje, que é muito importante na divulgação do nosso trabalho e tô com vocês aí. Com certeza. Beleza, o Luiz Carlos Gonçalves, o popular cabelada que nas décadas de 80 e 90 foi destaque no futebol do Rio, não jogando, mas dentro das quatro linhas, apitando. Popular cabelada e é o representante do Búzios na Federação Carioca de Futebol e também no Corpo de Bombeiros, porque sem o Corpo de Bombeiros, sem a Defesa Civil dando o aval para que os jogos possam ser realizados, a questão da segurança, nada pode acontecer. Cabelada, prazer em falar contigo novamente, obrigado pela sua presença aqui no Arena da TV Alerje. É um prazer falar contigo, você que foi companheiro de jornadas, você como brilhante repórter, eu lá dentro de campo, você fazendo cobertura dos grandes jogos do nosso futebol carioca, numa época de ouro com 150 mil pagantes, 180 mil, 130 mil, uma época que jamais vão conseguir retornar do nosso futebol maravilhoso, que é o futebol do estado do Rio de Janeiro. É verdade. Bem, e o futebol do Rio de Janeiro tem na presidência o Rubens Lopes, conhecido como Rubinho, presidente da Federação do Rio. Rubinho também falou da importância, né, desses jogos serem transmitidos pela TV Alerje. Eu quero agradecer ao presidente, né, André, pela parceria, pela operação técnica que está acontecendo entre a TV Alerje e a Federação. É extremamente importante este tipo de participação de vocês, porque dá uma visibilidade em todo o processo, dá visibilidade ao atleta, visibilidade aos clubes. Isso aqui saiu dos muros dessa partida. Quem quiser, o mundo, se quiser, está vendo esse jogo. É só ligar todo mundo que tem visto esse jogo. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Espero que nós consigamos ampliar essa participação. nós já, de verdade, tivemos uma conversa preliminar da possibilidade das séries superiores contar também com a colaboração de todos. Eu acho que nós é que temos a agradecer. O dos maiores beneficiados somos nós, a Federação, o futebol do estado do Rio de Janeiro e o desporto de um modo geral. Aí, o Rubinho. Bem, o presidente da Federação que tem incentivado, né, o futebol do interior. Agora, Márcio, eu queria que você falasse com a gente. É a mesma pergunta que eu vou fazer ao Cabelada, mas primeiro faço a você. Essa importância das transmissões que a TV Alerje passou a ter nesse ano de 2021, ano da pandemia, um ano difícil para todos, né, para o mundo inteiro. Não é só para o Rio, e não é só para o Brasil. Mas dando esse incentivo, no caso aí das transmissões da Série C do Campeonato Carioca. Então, Rui, é muito legal esse apoio da TV Alerje. A gente sabe que hoje você fazer futebol, principalmente você estar numa quinta divisão do estadual, né, é muito difícil você conseguir qualquer tipo de apoio, visibilidade. Então, quando você hoje vai em alguma empresa buscar algum tipo de parceria ou patrocínio, a primeira coisa que eles perguntam é, cara, e a visibilidade? Qual o retorno de mídia que eu tenho? Então, é difícil você vender, né, qualquer espaço na camisa sem algum tipo de retorno para o empresário, né, um possível patrocinador. Então, o apoio da Alerje, as transmissões, isso facilita, né, a nossa visibilidade, porque eu acho que o futebol, o futebol hoje do Rio de Janeiro, da Série C, eu vou até falar um pouquinho, não só da ajuda financeira, que isso pode, que isso ajuda os clubes em termos de visibilidade, mas também em revelar, mostrar, né, como é uma transmissão nacional, oportunidades de jogadores, né, estarem sendo vistos por outros clubes, né, membros da comissão técnica, isso dá uma visibilidade muito grande, não só para a instituição, mas para os atletas que estão disputando a competição. Então, isso é uma coisa muito importante, foi muito legal, agradeço, a gente agradece a Alerje por esse carinho, por essa atenção, as equipes de baixa renda, vou dizer assim, né, e muito legal, só agrega, só valoriza. Com certeza. Ô, Cabelada, a tua experiência foi dentro de campo, mas como árbitro de futebol, e você representa o Búzios, que vem fazendo também uma ótima campanha, exemplo, do paduano na Série C, tanto que são as duas equipes que chegaram na final, né, da competição, que querem subir. Eu pergunto para você, Cabelada, como é ser o representante do Búzios, esse trabalho que uma equipe pode e fez, né, da região dos Lagos, sendo conhecida agora? É um prazer enorme, eu tenho 45 anos de federação, trabalhei como árbitro, começando nas divisões inferiores, com o saudoso presidente maravilhoso, doutor Márcio Vindo Guimarães. Depois tive o prazer de trabalhar com um sensacional, querido, um ser humano incrível, que foi o doutor Eduardo Vian. E agora estou tendo o prazer de trabalhar com o doutor Rubem Lopes, uma figura humana também maravilhosa, médico, e que faz tudo para manter o futebol do Rio, das divisões mais inferiores, que é a Série C, que é a Série D, é viva. E fazendo essa mágica que ele está fazendo com essa situação de pandemia e essa federação que vive praticamente dos 10% da renda e os estádios vazios, sem poder ter público. Então, quero parabenizar o presidente e a vocês, eu quero dizer que o que vocês estão fazendo é alguma coisa de extraordinário. Nós chegamos no jogo domingo aqui em Búzio, fomos recepcionados na sede do clube, e a repercussão do jogo pela TV Alerja não tem adjetivo. Pois vendo o Búzio jogar pela televisão, isso mexeu com a juventude, com os jovens, com os senhores, senhoras. Eu recebi muitos telefonemas, muitos parabéns. E isso é uma cidade como a nossa, que de repente surge no cenário, o Timor-Lito passando na televisão, eles torcendo através da TV, pelo céu de atleta, com essa vitória que foi nossa, sofrida, simpática, tiramos, arrancamos no final, com a fé de Deus. Foi uma emoção que toda vez que eu retorno ao assunto, eu me emociono. Foi um trabalho incrível da Lerja e vocês também estão de parabéns. E agora na final, o Paduano e o Búzio vão se encontrar. Márcio Barros, como gestor do clube, como foi montar toda essa estrutura, utiliza a estrutura do Exército. O nosso Exército, o Exército Brasileiro, o Exército do Brasil, que tem uma estrutura muito boa na área de esportes, na Escola de Educação Física do Exército e outras instalações também aqui pelo país. Como é que é estar nesse momento com o Paduano? Pois é, Rui. Primeiro eu vou passar para vocês aí o meu apelido na cidade, psicopata. Porque realmente hoje você conseguir fazer uma gestão, principalmente como eu falei anteriormente, fazer gestão de um clube, cara, que a gente tem pouco recurso, pouco subsídio, é muito complicado. Então eu cheguei aqui no Paduano em 2019, eu cheguei aqui na reta final da Série C em 2019, eu não participei na época da formação do elenco, mas é uma situação nova, era uma situação nova para mim, porque eu já trabalho no futebol já há bastante tempo, mas sempre como gestão de carreira. Então, ser gestor de clube foi uma coisa, um desafio, uma coisa nova, que é muito mais complexa, completamente diferente daquilo que eu fazia, mas eu aceitei o desafio, então eu aprendi muito. Quando eu cheguei aqui no segundo semestre de 2019, eu não tinha dimensão do que era a cidade de São Antônio de Padu, do que representava o clube. E em 2020, eu realmente assumi o clube, de fato, a parte de futebol. Nós fizemos um planejamento, eu trouxe a minha equipe, as pessoas que eu confio, a gente fez um planejamento, montamos um projeto, e a gente tinha que fazer alguma coisa diferente, porque o clube, infelizmente, de uns anos atrás, perdeu um pouco a credibilidade junto à torcida, junto aos empresários, a investidores, a própria prefeitura. Então, a gente primeiro teve que fazer um trabalho para recuperar um pouco a credibilidade do clube, mostrar que realmente o projeto era um projeto que chegou para ser um projeto vencedor. E aí eu tive a oportunidade de se apresentar ao comando do Exército, lá na Urca. O Exército tem um projeto de alta performance para futebol. Eles, inclusive, possuem uma equipe que disputam os jogos militares a cada dois anos. Ainda é o General Brasil o comandante da escola? Não, não. Mudou. Ah, eu conheci o General Brasil. É, mudou, mudou. Vai ficar feio porque eu não me lembro o nome do general agora, me fugiu. Mas, assim, a gente foi apresentado ao comando, e isso já no final de 2019, 2020, quando realmente eu aceitei o desafio de abraçar o projeto, ser um cidadão paduano, que hoje eu sinto um cidadão paduano, eu amo a minha cidade, amo o paduano, meu clube é paduano. Então, quando eu resolvi abraçar o projeto, eu voltei ao comando do Exército. Tivemos várias reuniões onde fizemos a composição, conseguimos chegar em um acordo bacana para ambas as partes. A parceria é uma parceria que dá fruto para os dois lados, porque eles têm um projeto, nós temos todo o projeto esportivo, institucional, e essa parceria funciona, a gente utiliza todas as instalações lá da URCA, um CT maravilhoso. Que é muito bom. Exatamente, a estrutura que a gente tem hoje, eu posso garantir a você que tem clube de Série A de brasileiro que não tem. É verdade, eu conheço lá as instalações, fiz treinos da Seleção Brasileira de Futebol, da Seleção Brasileira de Bolha com o Bernardinho, com o Zé Roberto Guimarães também sendo treinador. Então, o ginásio que foi inaugurado há uns seis, sete anos atrás, eu estava na Band na época, fiz a cobertura da inauguração do ginásio para a Rede Bandeirantes de televisão, é uma infraestrutura nota mil. Não, e além da estrutura, você tem uma vista ali, cara, que é deslumbrante, dá gosto de estar ali treinado. Então, essa parceria foi muito boa para a gente nesse sentido, para a gente utilizar essa estrutura maravilhosa, como você já mencionou. A gente acaba alojando os atletas de fora também lá, então o pessoal mora em frente à praia. E o campo de jogo, a academia, a piscina, então, assim, cara, foi uma parceria muito legal para a gente nesse sentido, em termos de estrutura, né? E junto com a Comissão Técnica, que é liderada pelo Mauro Maia, que é o capitão, né? Que é o nosso treinador, nosso míster, nosso número um, que eu falo. Nós fizemos um planejamento a partir de março de 2020, pensando na temporada 2021. Então, a gente viu. Na segunda parte, eu queria continuar com você, porque a gente está em cima do lance aqui de ter... Legal. Na segunda parte, eu já já falo com você dessa infraestrutura toda, que é realmente maravilhosa. E com o Luiz Carlos Gonçalves, o Cabelada, que também vai falar do Búzios também, porque é o adversário, apesar do Paduano ter vantagem, né? na final, porque tem melhor campanha. Já, já, no Arena Esportiva.